Música Vamos nessa Um, dois, três Oh, mano O Pelitão se esforçou muito pra estar aqui até agora Ele merece muito mais do que isso, certo? Oh, Racalem, fala pra nós Um, dois, três Sai, rapaziada, porque tá doendo Tá doendo Nobody wanna see us together But it don't matter, no Cause I got you Nobody wanna see us together But it don't matter, no Cause I got you Cause I got you O Pelitão se esforçou muito pra estar aqui Um, dois, três Nobody wanna see us together But it don't matter, no Conta comigo Nobody wanna see us together But it don't matter, no Cause I got you Get it, get it Baby, get it Flow Body, get up Flow Baby, get up Flow Flow Flau! Vamos para o Alexandreuzinho então. Todo mundo junto, vai Falcans taking control, everybody feel it and I dropped the flow You came against me, you didn't watch your steps And I'll feel the beat penetrator soon Floating to the 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 Floating to the